DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. E quando eu ligo, meu paredão, as novinhas ficam doidas na pegada do vaqueiro, elas piram na pegada do patrão. E elas gostam de gasolina, e elas gostam de gasolina. Tocando o paredão, paredão do Diego, do Corolla. Quando eu passo de rai-lux, as novinhas gostam, só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da rosa. Ela não gosta de cavalo, só dá minha rai-lux, a novinha quando chega eu diga sim. E gosta de gasolina, e elas gostam de gasolina, e elas gostam de gasolina. Mas quando eu ligo, meu paredão, as novinhas ficam doidas na pegada do vaqueiro, elas piram na pegada do patrão. Vem andar na minha rai-lux, só porque... E elas gostam de gasolina, e elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Tocando o paredão, no paredão, paredinha, a previda do Ronaldo. Escuta aí, meu velho. E tava aí o compadre Zé, no porro candestino. A barra tava boa, nega descendo e subindo. Todo mundo animado, quando o celular tocou. Era a mulher do Zé, escute aí o que ela falou. Tava aí o compadre Zé, no porro candestino. A barra tava boa, nega descendo e subindo. Todo mundo animado, quando o celular tocou. Era a mulher do Zé, escute aí o que ela falou. Tava aí o compadre Zé, no porro candestino. A barra tava boa, nega descendo e subindo. Todo mundo animado, quando o celular tocou. Era a mulher do Zé, escute aí o que ela falou. Tava aí o compadre Zé, no porro candestino. A barra tava boa, nega descendo e subindo. Todo mundo animado, quando o celular tocou. Era a mulher do Zé, escute aí o que ela falou. O primeiro que vem assim, bora que o Jack dele se sortou. Pode dizer... Joga, bota a CD. Pra tocar no parê, dando praio, no salão, corte de rei. No parque, no bandeira, tamo junto, papai. Mais uma, mais uma que tá em meu CD. Hoje é sexta-feira, dia de torro, o salário da Bicuna. E a barriga fuma cigarro, ao contrário. Vê se a muda é muda mesmo, mastica a abelha com mel. Manda foto pra espelar, com três no motel. Sextou, 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 eu sei. Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, 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 eu sei. Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, 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 eu sei. Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Zé Samuel Galo, rapaz. Joga nos paredões, avanta CD E hoje é sexta-feira, dia de torra, o salário da bicuna E a maringa fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, machi a abelha com mel Manda foto pra espelar com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra, o salário da bicuna E a maringa fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, machi a abelha com mel Manda foto pra espelar com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 sextei Já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 sextei Já que tu sextou, tu vai sextar mais uma vez Agora meu parceiro Jefinho cantou Do Parque Bolandeira, Cláudia Brás, meu irmão Joga pra escadeça do menino Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta o teu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Agora meu parceiro é o pedal, sucesso novo no São Paulo Catu Sucesso Zé Felipe, a batata é negra, vamos tudo em Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta o teu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu, só você não percebeu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Ó minha parceira Maria Tereza Valdear Água Clube, aquele abraço do Samuel cantou Sucesso do Zé Felipe, só tem eu A batata é negra A batata é negra A batata é negra O que você não percebeu? A batata é negra A batata é negra Sucesso, bota aí no paredão, vai Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma São Brás pra gente tomar Trouxe esperando aqui no bar, marcou sete horas, já passou das onze Pensa que não vi você passar, na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio desse bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio desse bar com você ou com a polícia Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma São Brás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já passou das onze Pensa que não vi você passar Na moto, amarela, tatuagem Eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio desse bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio desse bar com você ou com a polícia? Se Samuel cantou Agora dos paredões, abata a CD Meu parceiro Tiagão, Tiagão no acordeão Puxa o pão, Tiagão Meu parceiro DJ Will, aquele abraço Will E vai, 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 você vai me pagar Toda dessa noite você me fez chorar Cansei de ser um trouxido e amendia Eu vi você ficando com outro cara E eu beijei outra Eu beijei a boca dela como os antes Eu beijei a sua boca Pesou em ostentação Agiu por maldade Só feriu o meu coração Eu sendo trouxa Eu sendo otário Que vivia de ilusão Dessa vez não tem perdão não Vai, vai, vai Você vai me pagar Toda essa noite que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa E aprendi a maltratar também Vai, vai, vai Você vai me pagar Toda essa noite que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa E aprendi a maltratar também Eu vi você ficando com outro cara E eu beijei outra Eu beijei a boca dela como os antes Eu beijei a sua boca Pesou em ostentação Pesou em ostentação Agiu por maldade Só feriu o meu coração Eu sendo otário Eu sendo otário que vivia de ilusão Também É Diagão No acordeão Puxa o fã Meu Diagão Céssimo Eu cantor Rapaz Sou Céssimo Para meu parceiro Para meu parceiro Eu só não goste de rei Para Fábio Da patinha Ronaldo Pico É o nome dele Estouro Mais uma Mais uma Que é sucesso Vai meu CD Céssimo Eu cantor A batata CD Gravando tudo Tiagão Acordeão O nome dele E quando acordo Lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não sai da minha memória E só agora Eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Algumas saudades Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás E quando acordo Lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não sai da minha memória E só agora Eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Uma saudade Uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás Para o meu parceiro Para o meu parceiro de hoje Betzinhos Casa de aposta De jogos online Tamo junto Meu patrãozinho Olha o meu parceiro Rosemiro Padre Rosemiro No parque Bulaneira Tamo junto Aquele abraço Do Samuel Cantor Eita menino Essa aqui é pra minha vaquerão Vem Pra minha vaquerão Do meu Ceará Do meu Pernambuco Bora Pedão Bota aí Bota aí Bota aí Não farei Vai meu parceiro Pedão Menina dos olhos bonitos Cabelo compridos O que aconteceu Vejo você muito triste Seu jeito humilde De quem se perdeu Lembre da nossa história Ficou na memória E me fez relembrar O beijo que você me deu Aquele beijo doce Me fez apaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro Carvalho e dinheiro Só pra te amar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro Carvalho e dinheiro Só pra te amar Menina dos olhos bonitos Cabelo comprido O que aconteceu Vejo você muito triste Seu jeito humilde De quem se perdeu Lembre da nossa história Ficou na memória E me fez relembrar O beijo que você me deu Aquele beijo doce Me fez apaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro Carvalho e dinheiro Só pra te amar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro Carvalho e dinheiro Só pra te amar No acordeão Ele Tiagão Fazendo metrinha sonora Meu velho Oh, saudade É uma vaquejada boa Para o meu parceiro Renato Para o Ronaldo Um abraço E a turma Bom do Parque Mulandeira Escreve o Raque Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer e passar danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me apaixonei Ela todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Eu me apaixonei Ela todo dia Ela outra vez A perereca da vizinha Tá sentada no meu varal A perereca da vizinha Tá sentada no meu varal A perereca da vizinha A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, 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 é A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha Olha que bichinha mais safada Fazer o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Fazer o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que dois a linda Ela é bonita Eu me apaixonei Ela todo dia, ela outra vez Que dois a linda Ela é bonita Eu me apaixonei Ela todo dia, ela outra vez A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha A perereca da vizinha A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha A perereca da vizinha A perereca da vizinha A perereca da vizinha tá sentada no meu rio A perereca da vizinha A perereca da vizinha Para meu parceiro Rosemiro Para meu parceiro Ando Paredão